Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta a vinheta! Vamos começar com o signo de Ares, vamos ver como que vai estar a semana de vocês, aqui me deu a carta da magia, uma boa semana para vocês de Ares, é uma semana para vocês estarem próximos do lado espiritual de vocês, então o que vocês querem que se resolva num passo de mágica, busque estar próximo do seu lado espiritual, faça uma magia, vá na igreja, se conecte com o seu lado espiritual, da forma que você conheça, não faça nada desconhecido, por isso que eu estou sugerindo ir até a igreja, porque a igreja também é um lugar mágico, também lá é um lugar espiritual, então quem gosta, vai, quem tem ligação com outras áreas como reiki, banda, fique à vontade, o importante é vocês usarem a espiritualidade para concretizar mudanças na vida de vocês, É uma semana boa, porque muita coisa vai se concretizar, mas tem uma coisa ou outra que vocês vão precisar da ajuda da espiritualidade para ver mais resultados, então o que vocês sentirem que está complicado, amor, financeiro, use a magia que com certeza nesse mesmo momento assim que vocês estiverem fazendo, com certeza vocês sentirem algum tipo de transformação, tá bom? E agora vamos para o signo de touro, o chicote inicia uma semana muito difícil, essa carta ela traz chicotadas, ela traz decepções e sofrimento, uma semana muito negativa de problemas financeiros, de problemas no trabalho, de problemas de saúde, Não é uma semana muito importante, não é uma semana muito boa, uma semana de muita decepção, aconselho vocês se benzerem e na igreja, porque senti bastante energia negativa rondando a vida de vocês, tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo que seria o signo de gêmeos, a carta da raposa também é uma semana negativa, a carta da raposa ela fala de uma semana muito ruim, aonde essa semana traz traição de maneira geral, no trabalho, no amor, com amizade, de maneira geral você vai ter decepções, traz para você tomar cuidado com armadilhas também no campo financeiro, Não confie em ninguém essa semana, tá? E busque ter ação, vai ser uma semana muito difícil, mas não procrastinando, haja, então vai correndo atrás, vai lutando, lutando, que você vai conseguir trazer uma semana boa para a semana que vem, mas essa carta ela traz bastante gente querendo te atrapalhar bastante inimigos à sua volta, tá? Bom, e agora vamos para o nosso próximo signo que seria o signo de câncer, vamos ver como que vai estar a semana de vocês, aqui me deu a carta da cruz, meu Deus, só semana ruim também para vocês gente, o signo de câncer traz a carta da cruz que fala para tomar cuidado com acidentes na estrada, Fala também de carmas, então com certeza vocês vão estar tendo algum tipo de sofrimento essa semana, não faça nada de ruim para ninguém, porque se você fazer alguma coisa de ruim para alguém, você pode ter um karma, uma lei do retorno, então muito cuidado, uma semana de muito julgamento, de muita cobrança, de muitos problemas, Ai gente, vai para a igreja, vai no centro, vai se benzer, porque algumas pessoas podem vir a estar com encosto, com espírito zombeteiro, tá? Então façam isso para vocês terem uma semana mais tranquila e uma semana melhor, tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo que seria o signo de leão, a árvore, boa semana para cuidar da vida profissional e da saúde, uma semana de boa sorte para parte da saúde, com certeza vocês vão estar animados, praticando esporte, trabalho bem, um crescimento e as outras áreas da vida, me deu os ratos, amor, amizade, confiança, estará meio que abalado, então você vai ter dias mais estressantes, Só que tipo assim, é uma semana para o trabalho e para a saúde, mas essa carta ela traz bastante desgaste com pessoas, então não se desgaste com pessoas para vocês conseguirem manter essa raiz aqui, para que vocês possam manter o equilíbrio, é uma semana boa para duas áreas da vida, mas para as outras é uma semana um pouquinho mais complicada, outras áreas da vida como o amor, o campo de amizade, então vocês tem que ter um pouco mais de cautela, é uma semana mais ou menos, Mas tem coisas boas aí no caminho, mas tem algumas coisinhas um pouquinho difíceis, tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo que seria o signo de virgem, a luz, graças a Deus, uma carta muito boa, luz no fim do túnel chegando para resolver os seus problemas, semana de vitória, semana de tudo ciclariana, onde vocês vão estar conseguindo enxergar uma saída na vida de vocês, Uma excelente semana de progresso, de colheita, de realização de sonhos, traz muita luz para a vida de vocês, então ouça bastante a intuição de vocês essa semana, tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo, que é o meu signo, o signo de Libra, vamos ver como que vai estar a semana de vocês? Aqui me deu a carta do navio, uma boa semana, uma semana que a gente vai viajar, uma semana que a gente vai ver mudanças em nossa vida, então com certeza nossa vida vai mudar muito, Porém, a nossa vida vai mudar com coisas que a gente vai melhorar, com coisas que a gente vai reavaliar, com coisas que a gente vai trazer realmente diferente para a gente, tá? É uma boa semana, com certeza, de muita realização e sucesso, tá? Só que a gente tem que dar um passo de cada vez para as coisas poderem realmente caminhar de uma maneira satisfatória, tá bom? E agora vamos para o nosso próximo signo, que é o signo de Escorpião, a que me deu a carta da Foice, é uma semana ruim, infelizmente eu vejo alguns cortes, semana de encerramento de ciclo para trabalho, amizade, relacionamento, vem alguns fins de ciclo aí, só que um ciclo se finaliza para um novo começar, Mesmo que essa semana não será boa, a próxima semana já será melhor, algumas pessoas irão fazer cirurgia essa semana, cuidado também com a questão de lâminas em casa, cuidado para não se cortar, tá? É uma semana também de você cortar alguns gastos, vocês vão tirar algumas coisas assim que não são tão importantes, até para que vocês possam realmente ter um dinheiro sobrando, Uma semana de muito trabalho para algumas pessoas, mas para as outras vem alguns finalizamentos de ciclo, mas o que vier de ruim para essa semana, para a próxima semana será totalmente diferente Cortes vêm para um bom motivo, pelo que eu também entendi, tá? Esses cortes serão necessários, mesmo que na hora você não entenda muito bem, tá? E agora vamos para o nosso próximo signo, que seria o signo de Sagitário, vamos ver como que vai estar a semana de vocês? Aqui me deu o urso, realmente hoje as cartas elas foram mais ruins do que boas, né? A carta do urso, ela traz uma energia bastante ruim de inveja na sua vida, então essa semana você vai ver uma vida de muito problema, porque tudo vai dar errado, inveja te rondeando, ou melhor, inveja te rondeando, te rodeando, querendo te atrapalhar, Então essa carta ela traz bastante inveja, bastante negatividade no aspecto das coisas na sua vida dando errado. Para prevenir essa energia aqui, vocês conhecem as pessoas que estão ao lado de vocês, vocês sabem muito bem que onde tem mais exposição é na rede social, então poste o menos possível, evita compartilhar com pessoas ao redor o que está acontecendo na tua vida e foca nas coisas do seu caminho. Isso é o que eu aconselho vocês, para que vocês possam ter uma semana mais tranquila, tá bom? Porque aí prevenendo isso eu creio que as coisas serão melhores, tá? Bom, e agora vamos para o nosso próximo signo, que seria o signo de Capricórnio. A carta do coração, boa semana para o amor. Uma semana maravilhosa para o amor, para as coisas poderem se resolver. Pessoas que você gosta, estará à sua volta, fique próximo das pessoas que você ama, das pessoas que você sente mais afeto, mais afinidade. Uma excelente semana para o amor. E para as outras áreas da vida, aparece o Maktube, ou melhor, o Maktube. Uma boa semana também para as outras áreas da vida. Traz um planejamento muito para o futuro, então eu creio que vocês, para as outras áreas da vida, estarão cheios de planejamento, de projetos, de planos. A tendência é que seja uma semana bastante produtiva e boa, tá? E agora vamos para o nosso próximo signo, que seria o signo de Aquário. A igreja, uma semana importante para você estar próximo da fé. Uma boa semana. Uma semana onde tudo precisará de um empurrãozinho espiritual. Então vai na igreja, vai à missa, vai ao centro, vai em uma sessão espírita. O importante é vocês estarem próximo da fé espiritual de vocês. Tenha fé, tenha fogo, que será uma semana de solução para as coisas na sua vida poder melhorar. Uma excelente semana. Se conecte com Deus, confie em Deus, que tudo dará certo, tá? E agora vamos para o nosso último signo, que é o signo de Peixes. Vamos ver como que vai estar a semana? A torre, infelizmente, finalizamos com uma semana ruim. Vocês vão estar totalmente perdidos, com a cabeça ruim, com a cabeça nas nuvens, perdidos, sem saber o que fazer. Uma semana de bastante problema, de bastante obstáculo. Sinto vocês muito sobrecarregados essa semana por coisas demais que vocês vão estar colocando na cabeça de vocês. Não é uma semana boa, infelizmente, traz bastante energia de vocês se sentindo totalmente sem rumo. Então, procure ajuda. Será importante vocês procurarem um psicólogo, um terapeuta, para ajudar vocês, porque a cabeça de vocês vai estar muito confusa em relação a muita coisa que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, e curtir muito meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho